Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, pra vocês que estão caindo aqui de paraquedas, eu me chamo Cristiane, sou empreendedora e aqui no meu canal eu compartilho conhecimentos e ideias para vocês. Então, já deixem aquele like, se inscrevam aqui no canal e agora bora pro vídeo. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre como transferir o auxílio emergencial para a conta aí de vocês sem ter que esperar dar aquele prazo para a transferência. Aqui no começo eles liberaram o dinheiro logo assim para sacar, para transferir e acabou dando muitas aglomerações em rotéricas, bancos, enfim. Então, agora a caixa mudou essa ideia desde a segunda parcela. Eles já fizeram ali uma data limite aonde o dinheiro é liberado para pagamento via celular, internet e só depois de alguns dias que esse dinheiro está disponível para saque e transferência. Mas esse jeito que eu vou estar explicando aqui para vocês vai facilitar e muito aí para vocês que querem ter esse dinheiro o quanto antes. Então, eu vou estar mostrando como que eu fiz para adicionar a minha parcela do auxílio emergencial no mercado pago. Vou estar gravando para vocês a tela do meu celular e explicando o passo a passo para que vocês consigam fazer aí de casa também. Gente, agora são 17h37, eu estou na minha terceira tentativa, ali está dizendo que falta 4 minutos. Agora já estou aqui então no aplicativo, finalmente eu consegui entrar. Vamos ver se vai aparecer aqui meu saldo. Houve erro ao consultar saldo. Agora apareceu o saldo na conta, 600 reais que antes não havia aparecido. Acredito, gente, que seja a internet. Vamos ver aqui cartão de débito virtual. Aqui, gente, eu consegui então copiar. Eu vou tentar fazer aqui por débito. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ali, como vocês podem perceber, eu coloquei o valor, né, dos 600 reais. Agora vamos esperar carregar, porque hoje a internet não está colaborando muito. Não sei se é a internet ou se é o aplicativo mesmo. Vamos colocar aqui os dados do cartão. Pronto, gente, aqui então eu coloquei certinho todos os dados do meu cartão. Eu vou ir em continuar. Aqui eu vou colocar o meu CPF. E aqui então eu vou confirmar o pagamento. O dinheiro já está na sua conta. Agora aqui eu vou estar mostrando como que vocês devem se fazer para sacar o dinheiro. Nós vamos ir em transferir o dinheiro em conta bancária em um dia. Aqui é 3 reais por transferência. Agora eles criaram essa conta bancária na hora, que é 25 TEDs gratuitos por mês. Mas aqui vocês vão ter que fazer uma validação da identidade. Eu fiz, mas ainda não deu 5 dias úteis, então eles ainda não liberaram para mim. Eu vou aí nessa conta bancária em um dia. Continuar com a retirada em dinheiro. E aqui então, embaixo já vai aparecer o valor que vocês têm disponível. E em cima vocês vão colocar o valor que vocês querem tirar daqui. Por exemplo, eu vou tirar 20 reais. Vamos em confirmar. Aqui já diz tudo. A retirada de 20 custa a retirada 3. E serão acreditados amanhã na minha conta 17 reais. Aí aqui embaixo já tem a conta cadastrada. Mas se vocês ainda não tiveram a conta cadastrada, é só ir na opção cadastrar conta para encher tudo bem certinho. E pronto. Aí quando a gente apertar aqui em retirar, vai carregar esse botãozinho. E no outro dia você já pode olhar que o dinheiro vai estar na sua conta. Ou se você preferir, você pode fazer ali o seu cadastro, né? E aguardar esses TEDs gratuitos. Eles liberam em até 5 dias úteis. Você vai ter que tirar a foto de um documento, a RG, a identidade, carteira de motorista. Qualquer documento que tenha a foto aí de vocês. E fazer o cadastrinho. Depois que tiver liberado, vocês conseguem fazer essa transferência gratuita. E isso é muito interessante porque vocês transferem para qualquer conta, para qualquer banco. E podem ir nos caixas eletrônicos, sacar quando vocês quiserem, tá? E aí pessoal, o que vocês acharam dessa ideia? Conseguiram fazer o passo a passo? Deu certo? Deixem aqui nos comentários. Se vocês já conheciam esse método. Se eu consegui ajudar vocês através desse vídeo. Eu adoro quando vocês deixam os feedbacks aqui. Ou quando também mandam lá no meu Instagram. Agradecendo o canal. Agradecendo a ajuda. Então gente, mais uma vez. Não esqueçam de deixar aquele like. Se inscrever aqui no canal. E também ativar o sininho. Porque aí assim o YouTube entende que vocês estão gostando dos meus vídeos. E assim que eu posto vídeos novos. Vocês também recebem uma notificação. Para vir correndo para cá. Para assistir e ficar atualizado. Por hoje é isso então. Um super beijo. Tchauzinho. E até o próximo vídeo.